Está internado em estado grave um homem que foi atacado com golpes de facão quando conversava com uma mulher na porta de casa. O suspeito fugiu, né? A tentativa de homicídio aconteceu em Itaipé. Croscredo! O Ivan Duarte tá chegando pra contar detalhes. A gente falou de um crime de homicídio consumado lá em Itaipé, né, Jairão? Agora o Ivan vai contar desse aí que é um homicídio tentado. Você tem informação lá de Itaipé, Ivan, por favor? É isso mesmo, Nicometes. Este homem tem 44 anos de idade e ele está internado em estado grave num hospital de Teófilo Otone. O caso é de Itaipé, mas o homem está internado em Teófilo Otone. Ele foi atingido por vários golpes de facão na noite do último sábado, no bairro São Pedro, na cidade de Itaipé. A vítima estava em um bar e foi pego de surpresa pelas costas. De acordo com o boletim de ocorrência, ele estava conversando com uma amiga de infância por volta de 10 horas da noite, quando o marido dela chegou enfurecido e desferiu os golpes de facão. As agressões só cessaram, Nicometes, quando o homem, mesmo gravemente ferido, conseguiu se levantar e correr do local. Ele teve lesões na nuca, também no antebraço esquerdo, o que causou dilaceração de vasos sanguíneos, nos tendões e músculos. A família desta vítima está indignada, já acionou as autoridades locais, claro, e também pediu ajuda ao jornalismo regional para que o caso fosse amplamente divulgado. A Polícia Civil procura pelo suspeito. Se alguém tiver visto ou tiver alguma informação, pode também, claro, denunciar através do Disque Denúncia. Os números são 181 e 190. É este que está aparecendo para você aí na tela. Nicometes. Obrigado, Ivan, está dado o recado.